Bom, André, boa tarde! Obrigada por você estar aqui, hoje eu tô super feliz porque, como eu já te expliquei, eu sou fã desse projeto. Conta um pouquinho de você para a gente. Eu sou o André Luque, arquiteto, são 18 anos atuando na área e a gente tem esse DNA da residência, assim, de fazer a casa, né? A gente já fez um pouco de tudo, já fez centro cultural, já fez teatro, já fez loja, restaurante, mas a casa é o que me dá mais prazer. Fazer a residência das famílias aqui, que a gente já atendeu nesses últimos 18 anos, é o que me dá mais prazer. Nossa, então você tem uma mão maravilhosa, porque essa casa é linda, é linda. Qual é a proposta desse projeto? A proposta é uma casa de final de semana, né? É um casal que tem um filho, então eles queriam que a gente pensasse numa casa pra receber a família nos finais de semana, mas que, de alguma forma, quando fosse só eles três, né? Que a casa não parecesse grande demais. Então, a gente teve uma solução de fazer uma aula com as suítes de hóspedes, que é interligada com o corpo principal da casa através de um jardim. Então, você circula por esse jardim e você chega nesse pavilhão, onde a gente tem três suítes de hóspedes. E aí, no segundo andar da casa, tem a suíte master e a suíte do filho. Então, eles mantêm a privacidade deles no andar de cima da família, então tem uma sala íntima, a suíte master, que acessa um jardim. A gente tem um teto ajardinado nessa casa, que você consegue acessar pela suíte master. Tem a suíte do filho, e aí todo o programa social de área pra receber mesmo é totalmente integrado e fica nesse pavimento térreo da casa. Então, a gente tem as salas de estar, de TV, de jantar, área gourmet, cozinha. Mas a gente pensou sempre em soluções em que a gente pudesse integrar esses ambientes todos. Então, tem a possibilidade de você fechar num dia mais frio, ou que você está só os três em casa e quer alguma coisa um pouco mais intimista, você fecha essas integrações, essas marcenarias. E quando está aquele grupo grande, família toda, todas as suítes ocupadas, você pode abrir tudo e ter essa sensação dessa planta livre, que aí todos os ambientes ficam integrados. Você tem a sala de jantar e tem uma paredona de madeira, que são vários painéis também que pivotam e correm, que integram essa sala de jantar com a área gourmet, que é uma área gourmet bem grande. Nossa, eu amei essa bancada da área gourmet. Então, você tem uma grande mesa retangular, que em um dos cantos você tem um apoio com o cooktop, com a churrasqueira atrás, com o forno de pizza, com mais uma geladeira para bebida. E tudo isso também está integrado, através de portas de correr, com a cozinha. Porque a sala é um conjunto de três, três ambientes sem divisão nenhuma. Aqui é a sala de jantar, depois tem uma sala principal de estar e depois você tem uma sala de lareira com televisão. Mas todos esses espaços estão integrados. Então, se você estiver lá atrás na área gourmet e abrir esses painéis de madeira, você conversa com quem está lá do outro lado da sala. A integração visual é única. Eu achei muito bacana os elementos que vocês escolheram, né? Quer dizer, madeira, tijolo, é tudo conversa ali, né? É tudo muito aconchegante, né, André? A gente queria justamente chegar nesse resultado. Esses tons de marrom, né? Que são muito aconchegantes da madeira, do tijolo, mas que fosse uma arquitetura contemporânea. Nossa, é muito linda ela. Eu achei que ela tem uma coisa que eu fico encantada. Ela não é pretenciosa. Ela é muito chique sem ser pretenciosa. O que é aquela escada maravilhosa, André? Não é linda aquela escada? A gente, quando definiu a planta da casa, a gente viu que o melhor lugar para a escada era logo ali ao lado do hall de entrada. Então, não podia ser uma escada qualquer. A gente queria uma escada que fosse um elemento, que fosse uma escultura, né? Que representasse algo que fosse ficar bonito, exposto de qualquer lado. O fato dela ser branca quebra um pouco a história do tijolo, da madeira. Ela se destaca ali. E é engraçado você falar isso, porque na obra a gente fez inúmeros testes de cor com ela, sabia? Tinha essas outras duas opções, de fazer marrom, fazer cinza, mas o branco ficou muito mais legal. É, porque eu acho que ela se destaca mesmo, né? Aí ela aparece para valer, né? Com tudo que ela tem de bonito, né? Ela fica bem valorizada, né? E me fala um pouco da decoração. Qual que foi a ideia? A Luciana Baroni, que é a proprietária da casa, ela é designer de interiores. Ah, que legal! Então, desde o começo a gente sabia que a gente ia fazer um projeto a quatro mãos. E ficou uma delícia, né? Assim, a conversa super bem com a casa, a questão da escolha dos tecidos, dos estofados, das cortinas. E foi tudo para esse caminho mais natural, né? De usar algodão, linho, tons quentes também, né? Então, a gente seguiu essa linha pela casa toda. Não só nas suítes, na sala, enfim. E acho que tem uma coisa que chama muita atenção, que foram as cadeiras vermelhas que ela escolheu para a área gourmet. Porque essas cadeiras são um espetáculo, são daqueles espaguetezinhos de tubinho, né? E super confortáveis. E foi engraçado que quando eu fiz aquele tampo da área gourmet, ele tem um aspecto de ser uma tora de madeira maciça, ele tem um chanfro, né? Ele é cortado embaixo, chanfrado. Tem um ângulo. E quando ela me mostrou a cadeira, a cadeira tem o mesmo ângulo do recorte da marcenaria. Então, a cadeira, ela meio que encaixa perfeitamente naquela mesa. Porque a cadeira, ela tem esse design meio enviesado e a mesa também tem. Então, ficou super bacana, assim, conversou super... Não, ele é uma pinçada de cor ali, né? Aquela pitada ali de cor que ficou... Nossa, ficou lindo. A gente projetou uma lareira a gás e a gente resolveu separar os ambientes com o duto. Então, o que a gente fez? Uma grande caixa de aço cortem, daquele aço enferrujado, né? Acabamento cortem. Então, a gente tem esse grande elemento que separa a sala de estar da sala de TV. Só que nessa caixona de aço cortem, do lado da televisão, a gente criou um nicho e a televisão ficou embutida nessa caixa e os equipamentos da TV também ficaram embutidos. Rocha, ola de vidro, mas tem todo um revestimento térmico dentro dessa caixa de aço cortem que isola completamente a marcenaria, a televisão, os equipamentos de televisão. Então, não tem problema nenhum de aquecer, de dar nenhum tipo de problema. Isso aí foi tudo bem pensado lá. Ficou muito lindo, realmente, porque a suspensa é um elemento também que se destaca ali, né? O que vocês fizeram no piso? O piso? É. Então, o piso a gente fez uma pesquisa antes, ela queria um piso super prático e a gente resolveu não usar pedra, a gente resolveu ir para um porcelanato. Porcelanato de grande formato, ele é 90 por 90 e ele tem esse aspecto de pedra rústica, de um granito cinza. Todo mundo adora, todo mundo jura que é pedra quando vai lá. Ficou super bonito. O tipo de porcelanato atualmente não tem brilho, né? Eles são foscos e eu gosto disso, eu gosto de... Até nas pedras, eu sou um cara muito chato com granito e com... Mármore, eu acho que polido, dependendo do mármore, tem que ser polido mesmo. Agora, pedra, granito, eu adoro usar granito rústico. E tem tudo a ver com o resto, né? Com o tijolo, com a madeira, com todo... Ele conversa super bem, o cinza conversa super bem com quase todos os elementos ali. Eu faço muita casa com estrutura de madeira, porque é sustentável, porque você economiza horrores de tempo numa obra em estrutura de madeira. Essa casa, eu acho que ela ficou... O esqueleto dela inteiro ficou pronto em... Em dez dias, graças. Ah! Mas o esqueleto é todo de madeira? O esqueleto é todo de madeira. Tem uma parte que é metálico, que é essa parte que está revestida de tijolo, que é essa... Esse grande retângulo lateral esquerdo aqui, que é onde tem toda a parte de cozinha, área de serviço, pátio, área gourmet. E ali a gente teve que fazer metálico, porque tinha um determinado vão, que era um vão muito grande, que a gente não queria nenhum pilar. A gente queria que o vão fosse inteiro livre. O resto inteiro da casa é estrutura de madeira, madeira laminada colada. E foi montada a casa inteira em dez dias. Então... Olha, que legal! A gente fala que... Eu acho que isso é um super trunfo, assim, da arquitetura. Eu acho que a gente tem que seguir para esse tipo de construção seca, que não consome água no canteiro, que não gera entura. Então, a casa é toda em madeira laminada colada, super sustentável. Que bacana! Tem geração de energia elétrica, com painel fotovoltaico. Tem os tetos gramados, então as coberturas são gramadas. Isso dá um baita conforto térmico e acústico. Essa também é uma baita característica que eu tenho usado em quase todos os projetos, de fazer os tetos verdes. E acho que é uma gentileza, né? Você devolver aquele tanto de... de terra e grama que você tinha, onde você colocou a casa, você transferir para cima, para o teto da casa. Então, acho bacana isso. Que nunca vai isso, né? É, mais do que nunca. Fora o benefício que traz mesmo, de conforto térmico, acústico, consumo de ar-condicionado cai drasticamente, enfim, é bem legal. Adorei essa ideia, essa coisa da sustentabilidade, esse teu olhar também para esse tipo de construção, de processo construtivo, que é tão bacana, né? E é tão importante, né? Muito legal. André, amei, brigadíssimo, brigadíssimo. Obrigado a você, Graça. Obrigado a você, conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, é muito lindo, parabéns. E vamos ficar em contato, eu quero ver essa sua casa de trancoso também, nós vamos combinar, tá bom? Combinado, tá bom. Um beijo, muito obrigado, André, até mais. Eu não, tchau, tchau. Obrigado.